A Galera Já Está Desconfiada A Desconfiada, Meus Amigos Preocupados Com Seu Modo De Viver É Que Agora Ele Arranjou Uma Namora É Que É Metida Empresária E Tem Grana Pra Valer Antigamente Ele Saia E Ele Curtia Era A Maior Alegria Com A Galera Lá Do Canto Só Que Agora A Madame Botou Regras Meu Amigo Entrou Nessa Já Não Sai Mais Pra Curtir Canola, Canola Meu Amigo Já Virou Canola Canola, Canola Meu Amigo Já Virou Canola E Manda Ele A Feira E Ao Supermercado E A Galera Diz Que Ele Está Teleguiado E Manda Ele A Feira E Ao Supermercado E A Galera Diz Que Ele Está Teleguiado Foi Se Ataixonar Foi Se Ataixonar Por Uma Magstar E A Atração Agora Está Com Meio E Já Vai Te Achar Foi Se Ataixonar Por Uma Magstar Agora Está Com Meio E Já Vai Te Achar Canola, Meu Amigo Já Virou Canola Canola Canola, Meu Amigo Já Virou Canola Em mão de dia feira e ao supermercado E a galera diz que ele está teleguiado Em mão de dia feira e ao supermercado E a galera diz que ele está teleguiado Pois se apaixonar por uma Magistar Agora está com medo, qual vai te achar? Pois se apaixonar por uma Magistar Agora está com medo, qual vai te achar? Canoa, meu amigo já virou canoa Canoa, 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 meu amigo já virou canoa Canoa, canoa, meu amigo já virou canoa